O que mudou na sua vida desde a sua última vinda pra cá? Nossa, mudou tanta coisa. Eu comecei um programa chamado Guarda Florestal, com os meus amigos do Benhur Podcast. O que você tá fazendo lá com aqueles esquerdistas? Eles são esquerdistas? Eles são esquerdistas. Qual deles? Todos. É porque eu vou ter que me levantar da mesa, tô brincando. Não são. Mas eles são legais, são legais. Eles são... Ah... Eu não diria esquerdistas, não. Mas assim, a gente não se conhece direito. Os guardas florestais. A gente começou... Eu conheci o peixe o dia que eu sentei lá na mesa, eu conheci ele na minha frente. Então, no futuro, talvez, a gente pode se odiar profundamente por uma convivência excessiva. Mas até lá tá tudo bem. Sabia que eu tenho uma tese sobre isso? O quê? A convivência. Faz você odiar os outros? Onde é que faz você odiar? Tipo, você vai descobrir coisa que você não sabia. Então, se você gosta da pessoa de cara, pode ser que você comece a desgostar dela com o tempo. Entendeu? Vai... Mas você descobre coisas também quando você para de conviver. Porque quando você tá convivendo, as pessoas não te contam as coisas que tá acontecendo. Aí, quando você para de conviver, todo mundo vem te contar e você fica... Caralho. Era isso. Era isso, então. Aquele cheiro esquisito que eu sentia. Era isso. A minha intenção gritando o tempo todo. É foda também. É foda também. A gente nunca sabe. O ser humano tem um pouco disso, né? Principalmente nos dias atuais. Tá na moda falar mal dos outros. Tá. Ninguém consegue parar. Tá na moda falar mal de ex-chefe. Todo mundo sai metendo pau na empresa. É verdade. Todo mundo mete pau no ex-namorado. O que você acha em gente que mete pau em ex-chefe assim que saiu? Começa pipipi, pipopopop, pipipi. É complicado, porque provavelmente essa pessoa vai fazer isso. O problema é, ela tem suas razões, suas motivações, porque a empresa era tóxica e tal. E tem gente que faz, inclusive, tem um perfil no TikTok, no Instagram, que a pessoa narra histórias que os outros seguidores mandam. Sim. Então, a pessoa não quer se expor, a pessoa manda ela pra paginazinha e sai contando todos os problemas que ela teve na empresa, ex-empresa e tal. E aí, às vezes, aconteceu alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, o que eu acho, é que eu acho que a gente tá perdendo um pouco do senso de gratidão. Eu também acho. A humanidade tá sendo levada pro esgoto e a gente tá só ficando com as coisas ruins. Tem um negócio que eu aprendi, inclusive, com o Pablo Massal, tá? Agora, com certeza, o Pablo Massal vou me odiar. Mas eu nunca esqueci ele citando aquela passagem que diz que você nunca deve se levantar contra alguém que já te ajudou. Exato. E aí, quando alguém... Tudo bem você parar de conviver com aquela pessoa, você não tem mais. Mas, tipo, cara, ela já te ajudou. Fica em silêncio. Não se levante contra ela porque fica feio pra você. Aí vão dizer, não, mas ele não me ajudou porque eu trabalhei e eu recebi. E as outras coisas que eu fiz e tal. Então, as pessoas hoje em dia... Com quem que eu conversei sobre isso? Acho que foi com o Emílio. Tive uma oportunidade em um dos momentos conversando com ele. Falei pra ele sobre isso. Falei, pô, Emílio, mas e a gratidão? Aí fica, mas hoje em dia não vale a pena ser grato. Hoje em dia vale a pena se bater no peito e dizer que você fez tudo sozinho. E falar mal do chefe. E falar mal do chefe. Aí, tipo assim, não. Porque, na verdade, ele só ficava coçando. Na verdade, o cara levou os créditos por algo que eu fiz. Então, hoje em dia, realmente, as pessoas estão mais ingratas. Sim. Eu também acho isso. Infelizmente, as pessoas estão ficando mais ingratas. As pessoas estão ficando mais suscetíveis ao egoísmo, né? Então, se você tem como lucrar falando mal de alguém, você vai falar mal do chefe. Você vai falar mal do ex-namorado. Você vai falar mal do sócio. E assim vai. Toda mulher agora é louca e todo homem é narcisista. E todo homem é narcisista. Todos. Não tem nenhum que se salve. Não, inclusive, você que tá assistindo aí, não sei que espectro político você é, mas você, cara da direita, você tá rascado, tá? Porque ou você vai terminar igual o Cacá, ele é perfeito demais, bonzinho demais, não dá. A gente já teve essa discussão. É, então, ou você vai terminar igual o Cacá, ou você vai terminar igual o marido da Cintia Chagas, ele me batia, entendeu? Você já reparou? Nenhum relacionamento hoje em dia termina normal. Não. Ou termina porque, ah, ficou chato, porque ele era bonzinho demais. Sim. Ou termina porque ele me batia. É só tragédia. Não tem mais, é tipo assim, acabou. Mas o que que é mais tragédia? Ele ser bonzinho demais ou ele bater nela? Eles não sabem o caminho do meio, né? Eles precisam ler o Caibalion. Eu acho que falta isso pros homens hoje em dia. O caminho do meio? Pro casal hoje em dia, a falta Caibalion. Ah, interessante. Porque ou ele é bonzinho e não faz nada, ou ele bate demais. Ele tem que ir caminho do meio. Os únicos que são a exceção aí é o Sanqueiros, porque aí como a gente tava falando no começo, o queiro pode descer apesar da mulher. Como é que é o termo que a gente aprendeu? Money pill. Money pill. Money pill. Será que o chat já tá sabendo do money pill? O que que é o money pill? Quer dizer que se o cara tiver grana, ele pode fazer o que ele quiser, que a mulher ainda defende ele depois. Sim. Inclusive, meter a bica na mulher e ela voltar com ele e tá tudo certo. Na verdade, eu queria entender como é que fica. Vazou a imagem dele descer a bicuda na mulher. Como é que fica depois? Eu acho que a denúncia só é feita se a mulher faz, né? Tipo, se não a lei faz alguma coisa com o vídeo. Eu acho que sim, porque eu acho que a justiça só faz alguma coisa se a mulher denunciar. Eu acho. Se ela não denunciou, tipo, tá todo mundo vendo o vídeo, tá todo mundo vendo o vídeo, mas a mulher que a apanhou não falou nada. E aí? E aí? Isso aí, né? Entendeu? Sorte que ele é tanqueiro. O pai pode falar alguma coisa? Não sei, cara. A mãe? Não sei. O irmão? Eu... É. Se ela quer estar lá, né? Acima de tudo. Exato. Mão nem pio. Mão nem pio. Será que é isso? A gente não sabe também o que passa no coração das pessoas. Pode ser amor. Mas você já percebeu que nunca é um pedreiro? Nunca é um pedreiro que tá descendo uma bicuda na mulher e ela fica... É que a vó daqui na casa do pedreiro não tem uma câmera de segurança dessa, normalmente. Então, mas como eu falei, nunca... Até filmar já... Mas a mulher nunca sai pra defender o cara quando o cara é pedreiro. Quando o cara é garçom. É. Mas é que garçom tem bom coração, né? Eles não batem mulher, eu acho. Garçom é uma pessoa mais centrada, mais... Trabalhadora, o bem da sociedade é bem diferente de um funkeiro, por exemplo. Concordo. Você não acha? O funkeiro tá... Tipo assim, tá o garçom... Sim. Entendeu? Tá o garçom... Funkeiro. É, o funkeiro tá aqui embaixo. Exato. Eu acho que essa escala é perfeita. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Letras e Base Educação 9394-96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Se ficou curioso, tá achando que é golpe, não tá acreditando, clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.